Começou! Desafiámos o Hélder, outra vez que ele esteve cá, desafiámos o Hélder a tentar fazer um truque de magia que pudesse incluir os nossos ouvintes. E ele fez-nos este favor. Vamos ver como é que corre. São duas hipóteses, meus amigos. Ou isto será algo épico ou será um épico fail. Seja como for, a palavra épico vai estar ligada a este momento. Coloquem as cartas nesta ordem. Já vamos entrar na rádio daqui a pouco. Coloquem as cartas nesta ordem. O 6 de ouros, o 3 de ouros, a dama de espadas, o valet de copas, o 2 de espadas, o as de paus, o 7 de copas, o as de ouros e o valet de espadas. Que apertem o cinto de segurança. Atenção! O baralho que eu trouxe de casa nem sequer é um baralho do Hélder. Senão não tinha um beijo valet. Tinha um jota de Jack, porque trazes isso tudo das Américas. Dos suspeitas. Pois. Jota faz muito mais sentido. Está bem. Coringa. São 9h23, está connosco de novo nas manhãs da comercial. Já cá tinha estado há uns dias, mas ficou prometido que havia de voltar para fazer aqui um truque que desse para nós nos divertirmos. Mas para quem está desse lado do rádio poder também perceber como é que a coisa funciona. Ou neste caso, não perceber como é que a coisa funciona. O Campeão Mundial de Magia está connosco outra vez. Hélder, bom dia. Bom dia. Nós pedimos aos ouvintes para trazerem um baralho de cartas hoje para o trabalho e há bocadinho já pusemos no Facebook e no Instagram as cartas que o Vasco e a Luísa escolheram aleatoriamente e é com essas que vamos trabalhar agora, não é? Ora bem, exatamente. Qual é a ideia daquilo que vamos fazer neste momento? Como vocês devem calcular o facto de eu não estar convosco em vossa casa limita um bocadinho aquilo que eu posso fazer. No entanto, uma das teorias que eu tenho sobre o comportamento humano é que qualquer decisão, ou quase qualquer decisão, pode ser dividida em A e B. Ou seja, em duas hipóteses. Ok? E o que eu vou tentar fazer é, de alguma forma, não só controlar... Não sei quem é que me vai ajudar aqui. Serás tu, Luísa? Sou eu. Sou eu. Sou sempre aquário. Não há problema. Não sei. Vou tentar não só controlar algumas das tuas decisões, Luísa, como possivelmente controlar decisões das pessoas lá em casa. Ok? E vamos tentar chegar todos... Pode ser que isto não funcione com toda a gente. Pode ser que não funcione contigo, Luísa. Mas vai ser divertido na mesa. Exatamente. Como eu estava a dizer aqui... Depois, no final, pode serrar a Luísa ao meio. Mas eu só sei a primeira parte. Quer serrar? Não sei a parte de Luísa. Juntar é mais complicado. De qualquer das maneiras, eu coloquei aqui um papel à vista de toda a gente. Vocês podem ver no Facebook Live. Podem ver aqui. E esta é a minha ideia do que eu estou a tentar controlar aqui. Ok? E só se abre o papel no fim. Mas está ali. Eu não vou tocar. Ok? E o que nós vamos fazer é... Antes de mais, lá em casa, todos os ouvintes coloquem as cartas nesta ordem. A primeira carta que colocam na mesa de face para cima é o 6 de ouros. Depois, em cima dessa, o 3 de ouros. Depois, a dama de espadas. Depois, a dama de espadas. Depois, o valet de copas. Depois, o 2 de espadas. Depois, o as de paus. 7 de copas. As de ouros. E valet de espadas. Ok? E quando estamos a dizer em cima, é em leque, não é? Não, não, não. Mas em cima. Porque vai ser um monte. Ah, mesmo? Ou seja, no final, a carta que vamos ver todos é o valet de espadas. Viradas para cima? Viradas para cima. Ok. Quem vai no trânsito a esta hora e não está a apanhar nada, nós estamos a transmitir isto no Facebook da rádio. Depois podem tentar recriar este momento. Sim. Ok. Luísa, vou-te pedir que pegues neste monte e vira o monte de face para baixo. Vira o monte todo de face para baixo e segura nas cartas. E segura nas cartas. E vais pegar na carta de cima. Pega nas cartas como se fosses dar carta. Exato. Pega na carta de cima e coloca na mesa. e pega na seguinte carta, ou seja, a segunda, e coloca em cima da primeira carta que está na mesa. E vai dando cartas assim num monte e quando quiseres, Luísa, para. Ok? Já está. Em todas as cartas que estão na tua mão, vira de face para cima e coloca em cima das cartas da mesa. Todas, 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 todas. Num monte assim. Todas. Já está. Tumas são viradas para baixo e outras para cima. Exatamente. Vamos criar um caos. Luísa, pega novamente no monte e vais fazer exatamente a mesma coisa. Dás a primeira carta para a mesa, a segunda no topo desce e vais criando assim um monte de uma a uma. E quando quiseres, Luísa, para. Está bom. Está? Vira o monte todo que tens na mão e coloca. Repara, desta forma tu paraste quando quiseste. É certo, Luísa? Sim, sim, certíssimo. Agora vou dizer a tua gente. Se a carta que estiver de face para baixo, a carta que está no topo do monte estiver de face para baixo, isto não é o que acontece aqui, mas se em vossas casas estiver, uma ideia, peguem nessa carta e coloquem no bolso. Ok? Se as pessoas estiverem todas nuas, Helder. Se as pessoas estiverem todas nuas, coloquem... Sentem-se em cima dela. Pronto. Ok. Eu gosto de prever todas as possibilidades. Caso isso não seja verdade, o que eu vou pedir é que virem o monte todo. Virem o monte todo. E se a carta que está agora no topo estiver de face para baixo, pega nessa carta, não vejas, e coloca no bolso. Ok? Já está. Ok? E se por acaso, neste momento, ninguém tiver uma carta de face para baixo, podes ir ver a segunda ou a terceira, desde que tenhas uma carta... A primeira carta que encontras de face para baixo, coloca no bolso. Ok? Sem ver. Sem ver. Sem ver. Sem ver. Luísa, vou-te pedir que pegues nas cartas, e vou pedir a toda a gente em casa que pegue nas cartas, e agora vamos fazer esta coisa que eu estava a dizer, de dividir as cartas em A e B. Ou seja, coloca uma carta na mesa e coloca a segunda ao lado, de forma a criar um segundo monte. A terceira carta vais colocar no topo da primeira, e depois a quarta no topo da segunda, e vais dando alternadamente em dois montes, Luísa. Como se estivesse a dar cartas a duas pessoas. Exatamente. E agora, Luísa, vou-te pedir que escolhas o monte que quiseres. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. Já está. Ele é que está a fazer isto, e eu é que estou a sentir-me nervosa, repara. Vira o monte ao contrário, e coloca o monte no topo do outro. Ok? Luísa, repara, tu escolheste um monte, se calhar algumas pessoas em casa poderão ter escolhido o outro, e isso na verdade não interessa. O que interessa é que as pessoas tenham esta sensação de que estão a tomar uma decisão entre duas. Mas vamos tornar isto ainda mais complexo. Luísa, pega nas cartas, e novamente dá as cartas em dois montes. Dá as cartas em dois montes. Dá aquela sensação que eu não estou a decidir nada. Outra carta aqui. 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 Ok. Dois montes outra vez. Dois montes outra vez. Pega no monte que quiseres. E Luísa, agora a decisão é tua. E das pessoas em casa também. Ou tu viras o monte todo e colocas em cima, ou não viras e colocas o monte em cima. Ok. A Luísa decidiu não virar. Não virar. Foi uma decisão complexa, mas a Luísa partiu para ela. Exatamente. Luísa, pega nas cartas novamente e vamos fazer isto uma vez mais. Coloca uma carta aqui, outra aqui e vai dividindo-se de um lado a outro. Alternadamente. A Luísa está neste momento a alternar. Alternar. Exatamente. Luísa, pega no monte que quiseres. Aliás, vamos fazer o melhor. Quem nasceu num dia par, vira o monte. Quem não nasceu num dia par, não vira o monte. Ok. Ok? E coloca em cima do outro. E a Luísa virou o monte. E a Luísa virou o monte. Luísa. Sim. Tens uma última hipótese. Podemos começar a partir deste lado ou podes virar o monte todo e começar a partir do outro. É o que tu quiseres, Luísa. Como é que é? Ou viras o monte todo ou começamos daqui. É como preferires. Começamos daqui. Começamos daqui. Sim. Ok. Então podes posar as cartas. Podes posar as cartas. Luísa, tira as duas cartas de cima. Já está. E vê as cartas. Eu não quero ver as duas cartas. Se as duas cartas forem da mesma cor, podes atirar as cartas ao ar. Se forem... São da mesma cor. São da mesma cor. Então tira as cartas. Tira as cartas. Se não forem da mesma cor, se forem de cores diferentes, fiquem com elas. Ok? Porque eu quero que seja uma carta totalmente diferente da outra. Sim. Peguem as duas cartas seguintes, Luísa. Se forem de cores diferentes, fica com elas. Se não, atiras. Luísa atirou as cartas. Luísa atirou as cartas. Eu vou-me arrepender disto. Peguem as duas cartas seguintes. Se forem da mesma cor, atira as cartas, forem de cores diferentes. Mal. O importante é ficar com as cartas. Luísa voltou a atirar as cartas. Isto pode não funcionar tudo. Se forem da mesma cor, atira as cartas e isto não funcionou. São de cores diferentes. São de cores diferentes. Ok, Luísa. São de cores diferentes. Quase que ficávamos sem cartas. Luísa, Luísa, Luísa. Tens duas cartas. Repara nas condições que tu viraste um monte de que quiseste destas cartas. Sim. Eu vou-te pedir. Use essas duas cartas para criar uma carta única. Ok? Como assim? Muito simples. A carta de valor mais alto que tu tens vai ser o valor da carta. Imagina, se é o as de paus vai ser um as. E a cor vai ser o naife. O naife vai ser a carta mais baixa. Ou seja, se fosse, imagina, um trâns de ouro seria só ouros. E tu assim combinarias e terias uma carta em mente. Ok? Podes atirar as cartas também. Pode ficar aqui, Carlos. Me interessa. Me interessa. Neste momento toda a gente chegou a duas cartas e toda a gente está a pensar numa carta. Sim. O meu objetivo. O meu objetivo era tentar controlar ao máximo isto. Foi por isso que eu desde o início coloquei ali um papel. Ok. Eu tenho uma carta no bolso. Não, não. Esquece a carta no bolso. Qual foi a carta que estás neste momento a pensar? Ai, que nervo. Eu não te quero estragar. Não, não, não. Valete de espadas. Valete de espadas. Desde o início eu coloquei aqui um papel. Ele parece confiante. Ele parece confiante. Atenção. O papel. Valete de espadas. E em casa. Pergunta em casa qual é a carta que as pessoas estão a pensar. É o valete de espadas. É o valete de espadas. Todas as pessoas estão a pensar no valete de espadas. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Mais do que isso. Desde o início. Luísa, tu paraste as cartas. Paraste onde quiseste. Tiraste uma carta e colocaste no bolso. Sim. Se eu realmente conseguisse conduzir a que tu pensastes no valete de espadas. A carta que tu tiras. Podes virar. Está a ser gostoso. É o valete de espadas. É o valete de espadas. É o valete de espadas. Estou extremamente entusiasmado comigo. Estou extremamente entusiasmado comigo. Estou extremamente entusiasmado comigo. Estou extremamente entusiasmado comigo. Estou extremamente entusiasmado. A Catarina diz que sim. Mas salve palmas! Eu não bati em qualquer palma. Por estar revoltado. Porque estou revoltado. E com medo. Há 500 anos este menino estaria a crepitar numa fogueira. Queimem-no! E eu digo bons tempos. Bons tempos. Realmente. Isto é um escândalo que acabou de se passar. Vamos tentar recuperar disto. Eu vou ficar. Tu não vou. Isto vai ficar comigo. Vamos tentar recuperar disto. Mas não vai ser fácil. Ana Luísa. Este ovel vai ali para o lado da parede que diz Helder. Sim, sim. Põe a ele da nota. Nós ainda temos a nota de 20 euros. Não sei se se lembrou da última vez que veio cá o Helder. Ficámos todos boquiabertos por causa de uma nota de 20 euros. E neste momento também temos lá o valete de espadas. Isto é... Não há palavras para isto. É porque a dada altura havia cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. Só pensava que está-lhe a correr mal. Sim, sim, sim. Isto está-lhe a correr mal. Eles já não sabem onde é que vai. Sim, sim. Não, e repara. Se as últimas duas fossem da mesma cor, eu tinha deitado fora e pronto. Não temos cartas. Olhem, pronto. Enfim. Mas tu é que te diz tudo. Estamos a falar das pessoas em casa. Não, estamos a falar das pessoas em casa. Não, estamos a falar... Se ocupa isso bruxo. Ai, não. Mas ainda bem que correu bem. Olha o que seria eu fazer parte de um truque de magia que deixava o Helder mal. Não, não. Sim, sim, sim. Eu prefiro que tenha sido assim. Mas as pessoas em casa também. É que isto aconteceu aqui no estúdio, mas aconteceu em... Pessoas que estão longe do Helder. Saiu a mesma carta. Estou revoltadíssimo. Temos aqui o Mário Macedo a perguntar se podes multiplicar a reforma dele. Ora bem. Estamos a entrar num patamar de milagres. É o próximo passo. É o próximo passo. Helder, muito obrigado. Estou sem palavras. Isto é incrível. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho uma palavra. Que é bandido.